Fala meus lesks, panda trazendo mais um vídeo do GTA V, como eu falei, a gente tá fazendo o estúdio, então tá meio corrido, tô aproveitando pra fazer essas mini dicas aí do GTA, e hoje o tema são os golpes, os heists que vieram no update em março e saíram aí simultaneamente pros consoles da antiga geração, da nova geração e agora recentemente pro PC, então é o conteúdo mais novo aí, que é possível, transforma, realmente eles cumpriram o que prometeram de fazer os golpes online, com uma ressalva, meio que uma análise assim dos golpes, os golpes são super divertidos, super legais, porém eles tem uma diferença que eu achei meio paia em relação aos golpes single player, porque nos golpes single player você pode escolher até como fazer o golpe, né, ele é parecido até com o payday, você pode escolher planejar como que você vai fazer os golpes, etc. Então, isso aí no multiplayer você não tem essa possibilidade, você pode escolher a ordem e tem que seguir o padrão, né, até por dificuldade de script e tal, então é uma coisa mais, você tem que seguir o que a Rockstar quer que você faça na ordem certinha, ok? Então no single player eu ainda acho superior a experiência dos heists, mas é, single player é mais fácil, né, vamos ver se eles vão lançar mais heists aí. Essas imagens que eu tô colocando aí é só pra encher linguiça, tá, comprar máscara aí, se você quiser comprar máscara, uma mini dica também, vai lá na praia, tem o ícone de uma máscara, não vai ver se o putbit custa caro, mas dá pra você comprar aí, ok? Vamos lá, existe uma challenge, né, um desafio nos heists que é interessante você fazer, porque é o negócio que dá mais dinheiro no jogo até hoje, que é o Criminal Mastermind Challenge, ou o desafio do mestre criminoso. Nisso, e aí você tem que seguir algumas regras pra poder atingir isso, então ele é a parte mais difícil do jogo até agora. Você tem que completar todos os golpes, são cinco golpes, contando o primeiro, né, o tutorial, fazê-los em ordem, desde o free job, passa pela fuga da prisão, vai seguindo eles em ordem, e tem que ser com o mesmo grupo, sem ninguém morrer, no difícil, ou seja, bem complicado mesmo, tá? Mas esse vídeo aqui vai te dar algumas dicas pra você conseguir superar essa dificuldade aí, e conjuntamente com seus amiguinhos, você vai ganhar 12 milhões, na verdade, porque se você fizer essa challenge, você também vai fazer a de lealdade, que é fazer todos os races com os amigos, e também em order, que é fazer todos os races na ordem, você vai ganhar um milhão pra cada um dos challenges adicionais, e fazendo o principal, você vai ganhar 10 milhões, vai dar 12 milhões aí no final de tudo. Só que é super difícil, como mencionado. Atenção, não é necessário completar as dificuldades elite nas missões, tá? A única coisa, você tem que fazer elas em ordem, ninguém pode morrer, tem que ser no difícil, tá? E aí você vai conseguir ir com todo mundo, né? O mesmo time, tá? Então vamos lá. Primeira dica pra você conseguir sobreviver a essa dificuldade aí, é o seguinte, tem coisas que não estão claras, até não tem aquela, pelo menos não vi até agora aquelas dicas que aparecem na tela explicando isso, ok? Primeira coisa, você pode ir numa loja, tá? Você vai lá, você vai na loja de armas, na Ammonation, vai na parte de coletes, e você vai comprar, estocar o colete super pesado, que é o que oferece melhor proteção, dependendo do seu nível, você pode encher o seu inventário desses coletes, ok? Então, até o máximo de 10 coletes, se você tiver o level 135, você vai poder ter 10 coletes no seu inventário, isso é super importante. Depois você vai numa loja de roupas, e vai na parte de chapéus, tá? Tem lá os chapéus, você vai lá no capacete balístico, e vai comprar o capacete balístico, pra te dar essa proteção. Assim como o colete utilitário, esses dois são vendidos em lojas de roupa, e também na Ammonation. Por que você compra esses dois? Porque agora, no momento, no jogo, é possível você usar esses dois equipamentos, o colete utilitário e o capacete balístico. Nas missões de Heist, eles te dão uma proteção muito boa, uma armadura aí, pra você sobreviver ao tiroteio. Só que, em compensação, por usar o colete balístico, você não vai conseguir correr, certo? Você vai ficar sem a mobilidade. Ele te dá mais proteção, mas te faz você perder a mobilidade. Mas é interessante, porque a proteção que ele dá é muito boa. Depois que você tiver com os dois comprados, você vai fazer um... Salvar, eu fiz até uma dica no outro vídeo aí, você vai salvar esse outfit, né? Esse traje, na sua lista de trajes. Salva ele como um nome simples de encontrar, né? Traje de golpe. Que é importante ter o capacete balístico e o colete utilitário. E, quando você for escolher pra fazer o golpe, não ponha os trajes de seleção do golpe padrão. Coloque os trajes de seleção dos jogadores, pra todo mundo usar esse mesmo equipamento. Que vai ser o colete balístico e o capacete. Isso aí vai te dar uma proteção muito boa, tá? E pra equipe inteira. Só que, em compensação, você não vai ter aquela mobilidade de poder correr. Esse é o preço que se paga por essa proteção a mais. Que só funciona, tá? Ressalva, pessoal. Só funciona nos Heists. Só funciona nos golpes. Não adianta no PVP, não adianta no lobby. Isso aí não vai fazer nada. É só aparência no lobby. Você vê que eu posso até correr aí, porque não tá funcionando. Mas nos Heists funciona, tá certo? Outra dica extremamente importante. Talvez você não saiba. Você pode ir na loja de conveniência e estocar a comida. Você pode comprar a E-Cola, Ego Chaser, Meteorite. Você vai comprar essas coisas, pra você poder ter alimento pra regenerar sua vida durante os tiroteios. Bom, já tem colete, já tem capacete, já tem alimento pra regenerar a vida. Agora você vai escolher o veículo pra chegar até alguns dos Heists. O interessante, você tem duas opções aí. Opção A e opção B. Opção A é o Insurgente, tá? Que é o veículo que você libera fazendo o segundo Heist. E tem o Kurama blindado, que é o que você libera fazendo o primeiro Heist. Ok? Os dois são blindados, só que tem as vantagens e desvantagens. Enquanto o Insurgente, ele é mais parrudo, aguenta mais explosão, principalmente, por exemplo, foguete, ele aguenta até cinco foguetes direto, ou mina, ou explosão, granada. O Kurama é mais frágil, um foguete só já explode ele. Então, eu recomendo o Insurgente, apesar de ele não ter uma proteção tão boa quanto o Kurama. O Kurama, ele tem essas janelas menores, né? Então, ele oferece uma proteção um pouco maior. Porém, para ter certeza que não vai dar problema, eu recomendo usar o Insurgente para se locomover até a missão, especialmente na missão de roubar o helicóptero, que tem alguns helicópteros que atiram primeiro e perguntam depois, se você ainda consegue sobreviver com a sua equipe, ok? Então, resumindo as dicas. Escolha um carro para levar a sua equipe, todo mundo anda junto. É essencial ter um microfone, pelo menos, para poder se comunicar o máximo possível, sem problema de... Se não comunicar, é falha com certeza. E esse desafio aí é bem difícil, dá bastante dor de cabeça. Então, você tem que ter uma boa comunicação. Um bom veículo de proteção, como eu já falei, recomendo o Insurgente, apesar de ele não ser tão protegido por causa dos vidros maiores, ele aguenta mais explosões. Por falar em explosivos, evite usar explosivo, porque explosivo é uma das causas número 1 de morte e pecar nos heists. Tente usar só armas de mão, armas de fogo. Compre, estoque bastante, o máximo que você puder de coletes, porque os coletes e os alimentos, os chocolates, etc, vão servir para você sobreviver. Acha um lugarzinho, abre o inventário e consome ele ali mesmo, que ele vai regenerar a sua barra de vida verdinha e a sua barra de armadura azul. Quanto maior for o nível da equipe, melhor. Principalmente, chegando níveis-chave, são 120, que você libera o minigun, que é uma ótima arma para eliminar inimigos, principalmente missões que tem muitos inimigos. É uma boa arma de controle de multidão. E nível 135, que é o máximo, libera o máximo de coletes que você pode carregar com você na missão, que são 10, tá? Mas dá para fazer, não é impossível fazer com nível mais baixo, galera. Pode fazer até com nível 12, se quiser. Mas tem que jogar direitinho, ser esperto, jogar junto e se comunicar. A parte mais importante é a comunicação, tá certo? Então, essas são as dicas para você efetuar um heist com sucesso. Eu recomendo fazer os heists na dificuldade normal, para você aprender como é que funciona. E depois, quando tiver um grupo de amigos já preparados, que você sabe que não vão falhar, você tenta fazer esse desafio, que realmente é um bem difícil de completar. Mas a recompensa dele é muito interessante. 12 milhões vai fazer a vida de muita gente aí no game. Ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Como eu falei, estou fazendo aí o estúdio para preparar umas coisas bem legais para vocês. Agradeço o pessoal aí que comenta, o pessoal que está com dúvida ainda no GTA. Pode mandar aí que eu faço o vídeo. Se tiver alguma dica também para compartilhar com a galera, estamos aí para fornecer informação para vocês, amiguinhos. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Joinha, maroto, compartilha, comenta aí. E estamos juntos nas ruas de Los Santos cometendo crimes. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.